Olá pessoal, o plano da defesa civil para este verão vai ser ativado na próxima sexta-feira. Nesta temporada o plano vem com várias inovações. Essas medidas irão ajudar na prevenção e no combate a incidentes causados por chuvas fortes, enchentes, deslizamentos de terra, raios e outros fenômenos meteorológicos. E a violência vem diminuindo em Santos. De janeiro a outubro de 2017, a cidade teve redução de casos em sete das oito modalidades de crimes pesquisados. Este ano não aconteceram casos de latrocínios, roubo seguido de morte na cidade e roubo de veículos caiu 20%. Os dados da Secretaria de Segurança do Estado estão no Santos Portal. E os ônibus de Santos entraram no clima de Natal. 45 coletivos já estão circulando pela cidade, ornamentados com lâmpadas de LED. Daqui a alguns dias serão 90 ônibus nas ruas, todos com uma decoração muito especial. Eu fico por aqui e até a próxima!